Vamos mudar o assunto? Vamos falar do Tiaguinho? Caraca, moleque! O Tiaguinho tá tentando se reaproximar da ex-mulher. A gente já foi defendendo isso aqui. Faz tempo, hein? A Fernanda Souza. Agora eu quero saber, o povo de casa quer saber o que ele tá fazendo pra reconquistá-la. Ah, tá se esforçando, hein? O Tiaguinho aproveitou os primeiros dias do ano pra prestigiar o Pericles, que é amigo dele, né? Ex-colega de exaltação, eles faziam parte do mesmo grupo. E ele foi numa boate no Rio de Janeiro, num show do Pericles. Ficou lá no camarote, mas não saiu do camarote. Não? Não saiu. Só saiu uma vezinha lá pra... Ele cantou lá? Pegou o microfone, cantou com o Pericles, fez uma pequena participação no show do amigo. Mas segue na tentativa de reconciliação com a Fernanda Souza. Como é que ele tá fazendo? O Matheus ficando bem discretinho, na dele, quietinho, sem circular na balada. Nada de festa? Nada de festa, nada de azaração, mostrando que realmente tá compenetrado aí. Porque a Fernanda Souza e o Tiaguinho se separaram em outubro de 2019, após oito anos juntos. E apesar do fim do casamento, eles dizem que a amizade continua. A atriz chegou aí um show dele no Rio de Janeiro no final do ano passado. Eles mantêm fotos... Depois de terminar o relacionamento. Depois de terminar. Depois de terminar. Eu acho que um sinal claro de que pode ter é o fato de não ter apagado foto. Um não apagou a foto do outro do Instagram. Porque famoso, quando fica bravo, apaga a foto do Instagram. Escuta, querida de mim. Chama aí, eu tô de mal do Instagram, você deleta a foto. Hoje, então, a gente pode avaliar o sucesso dos relacionamentos ou não avaliando a rede social. Rede social. Deu um follow, parou de seguir e deletou foto, tá numa situação ruim. Parou de seguir, apagou foto, tem mais valor do que assinar o divórcio. Muito mais. Hoje em dia é a assinatura da rede social que vale. Eu fiquei sabendo que na noite de Réveillon, ele fez uma ligação pra ela. Você ficou sabendo? Fiquei sabendo. E o que eles conversaram? A pessoa disse que era uma conversa assim de que eu desejo que você tenha um ano maravilhoso. É doce. Uma conversa doce. É? É. Eu acho que aí logo, logo a gente vai ver uma notícia que a galera tá esperando. Quem sabe? É, tá muita gente torcendo por essa reconciliação, apesar que tem um povo contra. Tem um povo que fala pra ela não aceitar ele de volta. Ah, povo do mal, que isso. Estão falando, ah, ele traiu você, não aceita. Tem um pessoal, ó, que não quer não. Pra quê, né? Não tá querendo. Não temos que levantar a bandeira da união da família, né? É, eu acho que ela tem que ver. Bebezinho pra 2020. Ih, você já quer que faz filho, que volta, que faz filho. Oito anos de casos de relação. É verdade, bastante tempo. Já dá pra fazer um bebezinho, um Tiaguinho, né? Ou uma Fernandinha. Eu adoro a Fernandinha. Acho que ela tem que ver o que é melhor. Também acho. A gente levanta aqui a bandeira da união da família, que eu acho que é sensacional.